Opa, vai cair mano, tá louco? Valeu, valeu. Um abraço. Patrinho, cuidado que a gente tá chegando aí, hein? E aí tio? Amor. Oh, não vai. O que é isso, filho? É o que? É isso aí, rapaziada. Fala mesmo, se você não me conhecia muito, eu sou o Faustino. Seja bem-vindo aqui pra mais um vídeo no canal. E hoje, finalmente, a gente vai abrir o motor da minha RD350 pra ver o que que tá acontecendo com essa porra só dá problema, mano. Essa é a verdade. E... Cansou? Tô conseguindo falar? Já faz alguns vídeos que a gente tá tentando voltar à potência original dela, rapaz. Isso que a gente não tá conseguindo, mano. Por algum motivo, por algum problema. E eu acho que agora não tem mais escapatória, mano. A gente vai ter que abrir o motor, ver cilindro, ver cabeçote, ver tudo que pode dar... Deixa eu passar ali pra dar uma rézinha, né? Quando eu continuo o vídeo. Resumindo, minha galera. Vamos desmontar esse motor aqui, porque a gente tem muita coisa pra fazer nesse projeto da RD350. Eu quero deixar ele redondo, redondinho. Filézinho, tá filé, tá filé. Depois a gente vem desmontando, fazendo tudo que a gente tem que fazer. Balança, suspensão, parte traseira. Mano, essa moto vai ficar uma moto cabulosa. Você que não é inscrito do canal, já se inscreve. Você que é inscrito, deixa o like. Vocês não estão deixando o like, meu irmão. Deixa o like pra nós aí. Puxa nada, ó. O que eu tô falando, vai lá, clique e já é. Fechou? Já é tanque, rabeta. Tem coisa que eles vão usar aqui, hein? Vamos lá, rapaziada. Vamos começar pelo tanquezinho. O tanquinho tá solto já. Agora em WhatsApp com o que, mano? Vou colocar essa moto num autódromo quando estiver pronta. Nossa. Eu só tô com medo desse chachi não aguentar, velho. Chachi. Chachi? Chachi. Chachi? Chachi, eu falei. Chachi? Chachi se não aguentar, mano. É, se não aguentar vai saber, vai ter que estar bem preparado. Acho que o Alex, o Alex Monstro que ajuda a gente aqui no canal, rapaziada, ele falou que tem que fazer um reforço em algum lugar, que eu não lembro onde que é, que normalmente trinca na RD, mas eu não sei onde que é. Tipo o reforço no chachi inteiro? É, só um reforço no chachi. Tipo trocar o chachi. Tipo trocar o chachi. Tipo trocar o chachi. Tipo trocar o chachi. E aí? O que você acha que não vai encontrar dentro desse motor aqui? Você acha que vai estar muito zoado ou não? Olha, pelo funcionamento que eu já vi dela, eu acredito que não. Acho que vai estar de boa? Acho que vai estar. Tem algumas coisas erradas que a gente já viu aí que é a junta, né? Tá desfachado e tal, mas eu acredito que não esteja muito fora do que tem que ser. Se ele nem de alumínio, né? É alumínio, mas a camisa é de alumínio. Fazio? Não. É ferro fundido. Mas dá para mandar o chachi deixar o cordão de alumínio ficar bonitinho ou não? É, fica e ajuda também na retiração. Tá, e para desmontar aqui, tirar o carburador, tirar todos os periféricos, plantar os prisioneiros e pau para cima? É. Se você sentir que tem algum que está sem a perda, você aperta de novo porque daí vai estar espanado. Como que é? Se você sentir na hora de soltar que tem algum solto, você já aperta ele para conferir se está espanado. Eu costumo espanar bastante. Por exemplo, do cabeçote. Aqui de baixo eu nunca vi espanar. Do cabeçote você já viu? Do cabeçote espanar bastante. Aí tem que fazer o corpo de novo? É, é só murchar, isso é tranquilo. Demorou então. Apaziada, vou dar um talento aqui, vou dar uma arrancada em tudo, fazer uns takes para vocês aí. Para a gente ver o que tem dentro desse motor, mano. Se tem uma coisa de errado, se não tem. E a gente poder vir montando ele, mano. Porque eu acho que é essencial a gente deixar essa moto rodando filézinha, para a gente partir para os outros, né Cartinho? Todos os bagulhos, mano. Uma hora tem que desmontar mesmo, mano. Para saber como é que ela está entrando. Agora é agora. Agora que ela vai desmontar. Vai. É igual a dor de cabeça, hein mano. Só carro velho no final. Puta que pariu. Só carro velho no motor velho. Só dor de cabeça. Está comprando Porsche, comprando não sei o que. E não é comprando RD velho. Não é para o trouxa mesmo. Mas a galera gosta. Essa moto vai ficar louca, mano. Projeto que eu tenho dela na minha mente. Se sair da minha mente, né. Se acontecer. Vai sim. O escapão mais bonito né velho. Se você falar para você que esse escapão não é feio. Ele está velho, né. Você acha bonito isso aqui? Ah, o estilo dele. Eu quero fazer os dois saindo para os dois. Ah, não. Tem que pegar um escapão para fazer dois tempos. Mas fazer os dois saindo para o mesmo lado. Com uma ponteirinha de carbono. Ah, não. Os motos de moto GP, entendeu? Aí é outro naipa, né. É, isso que eu quero fazer. Eu acho feio, mano. Não, para o modelinho meio assim para ela. Não, é lógico que dá para fazer um top, né. Não, é verdade. Tá bom, exagerei. Feio, feio não é. Se der uma pintada nele. Uma polida nele, sei lá se. Uma pintada nele, tá bonita. De f***. Estou ligando para saber como você está. Ei, o que será que toda RD que eu vejo acontece isso? Mano, pior que eu não sei se não está vazando não. A preta também era assim, sabia? Dava? É, sempre tinha uma melajadinha. Você tem esses caras sempre do lado direito. Então, mas eu acho que é do primático aqui, ó. Pode ser. Do autolube? Do autolube, é. Não, mano. Eu gosto dessa moto aqui porque você usa uma chave e a outra chave você usa a mão. Sempre solta. E sempre está tudo solto, tá ligado? Nunca tem nada apertado nela. Ó. Imagina arrancar essas pedaleiras e colocar umas pedaleiras aí de competição. Ah, não. Aquelas top mesmo. Mano, deixa nos comentários aí, rapaziada. O que vocês esperam desse projeto aqui, velho? E o like também. Não pode deixar esquecer, né? Eu tenho que falar umas 15 vezes no vídeo. Ah, e antes a galera começa a perguntar. Ah, Faustinho, mas você não vai mais no Paulinho Superbike? Vou, mano. Lógico que eu vou. O João aqui é uma oficina que é um cara que... Quando eu comecei a correr de moto, quem cuidava da minha moto era o João, tá ligado? E ele manja bastante de moto dois tempos e tudo mais. Falei, vem aqui, pode fazer aqui na minha oficina de boa. Com o Paulinho também. Tipo, mano, eu sou amigo dos dois, normal. Logo mesmo a gente vai lá fazer vídeo com o Paulinho, fazer projetos nossos com o Paulinho. Então antes que a galera comece a falar. Ah, mas será que o Faustinho brigou com o Paulinho? Nada a ver, mano. Tão mais amigo do que nunca, tá ligado? É, mas se quiser também falar, enche o comentário aí, vai. É, fala. Fala. Fala bastante. Enche os comentários aí. Sabe o que eu gosto? Que? Que... Meu canal, mano. Às vezes ele tem bastante visualização, às vezes não tanta. Mas tem um pessoal que ele é muito fiel, tá ligado? O pessoal que manda direct, o pessoal que deixa o comentário sempre. E, mano, vocês podem responder aí, ó. Se algum de vocês eu já respondi no direct, deixa nos comentários aqui. Faustinho, você já me respondeu. Porque eu respondo bastante gente. Embora seja bastante mensagem, mano. Eu respondo bastante gente porque a galera do meu canal é muito fiel, mano. Os caras que assistem novelinha de macho, assistem mesmo. Então as mulheres assistem. E, ó. Um salve para as mulheres dos noveleiros aí que estão assistindo. Demorou? Sim. Vocês têm bastante mensagem de mulher, esposa dos caras que assistem, tá ligado? Isso é muito massa, mano. Porque eu sei que aquela galera fiel tá ali e não abandona mesmo. Isso pra mim, tipo, você é louco. O mais da hora que tem é ter essa galera fiel mesmo. Será que tem água? Será que tem água? Parece que não tem nada. Ei, porque... Pra que essa bandejinha aí? Tava cheio o bagulho. Caralho. Bom, pelo menos tá com a de te vim, né? Ô, João. Tá só água. Pra... 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 Esgotar por aqui mesmo? Você não passa nada? Na verdade, o lugar de esgotar aqui seria aqui. Mas aqui cai tudo aqui, ó. Não seria aqui mesmo. Aqui? Pode exportar. Vou abrir aqui então pra ver. Eu quero que você abra aqui normalmente e saia mais. Não sei se... Ah, fica com pressão, né? Verdade. Ah... Criou, criou... Outro papo. Pode comprar outro, Violi. Que legal. Que legend aí. Pode jogar forte. Não começa não. Comprado aí é o Chimura. Agora tem de 1.4 em 1.8. Pressão, né? É, tem vários agora. Agora não vira. Não adianta mais nada. Se eu voltar por aqui, né? Já desceu tudo da água. É, não. Vai sair o caderno do cilindro também. É importante sair o caderno do cilindro também, viu? É isso aí? É isso aí? Aqui, ó. Vai botar pra brava. Viu? Aí, velho. Ó. Quê, 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 quê. Amanco? Amanco. Entorgado. Ganhou um participativo novo já, Diago. Patrocinado pela Tigre? Ô Diego, você é patrocinado pela Tigre? Não é Amanco. É Amanca. Amanca. Ó o tanto de água saindo aqui, velho. Pelo menos o líquido do outro tá novinho, ó. Tem a de tevinho, né? É, filé. Que a cor tá bonita. Ah, entendi. Até sei que você tá dando risado. Por quê? Ah, tá solto o magneto, ele tá sem a tampa. Tá solto o magneto, a tampa do magneto, ó, pra você virar. Rapazes, o que a gente vai fazer aqui agora, mano? Marcos, a gente deu uma ideia boa pra gente ver quanto que tá de luz no motor. O que que é a luz que a gente fala? É a distância entre o pistão, as bordas do pistão e o cabeçote, tá ligado? Que é o squish que a galera fala. E a gente vai colocar aqui um estanhozinho de um milímetro. Vamos colocar ele pra ele chegar até na beiradinha. Vamos virar, porque o estanho ele é um metal mole, ó. Ele é bem molinho. Ele tem um milímetro, na verdade, né? A gente queria um pouquinho mais grosso. Aí a gente vai colocar ele até a beirada do motor ali. Vai girar o motor pro pistão subir e esmagar ele. E tirar e a gente vai medir pra ver quanto que tem de luz. Só por curiosidade mesmo, tá ligado? Como é que é a máquina que enfia aqui? O que é pra nós vir? Coloca e pega a chave. Pega a chave vir? Dezessete. Dezessete. Vai. Mais de um milímetro, hein? Tá? Marcou, né? Marcou? Não marcou, não. Nem marcou, ó. Nem marcou, ó. Nem marcou. Hã? Agora pegar de um e meio, né? E quanto que é o original? O original deve ser de dois e três. De dois e três? Não sei. Entendi. Mas a gente tem a base do álcool e da gasolina, né? Que é em torno de dez a zero oito. O álcool é de um a zero oito. É. Entendi. Ah, legal. Bom. Tentando fazer uma curiosidade. Não deu certo. Não tem o estenho mais grosso. 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 O três. O quatro. E o cinal. Aí vem pra cá. O seis. O sete. Aí vem do dez pra trás, né? Pra soltar vem do dez pra trás, né? Ah, legal. Mas uma coisa que eu não sabia. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto um cabeçote com a numeração do aperto. Faz sentido, ó. Porque o um tá ali dentro. No meio, ó. Então vem no um. O dois é esse aqui. O três é esse aqui. Bem máximo. Bem cruzadão. Bem xadão. Pode apoiar aqui? Não, não achei. Como foi? Ele deve ter alguma parte, né, Diego? Ele se for noco aí e puxa. Acho que é aí mesmo. Aqui já foi sair um pouquinho. Tipo, lá do lado. Cuidadinho, rapaziada. Sem marcar nada. Sem forçar. Obrigado, João. Desculpa aí. Mas eu soltei a... Solta, deixa eu comer aí. Aí. Vai dar um pouco. Ah, tá duro, né? Colado, parece. É, até acho que 91. Tá saindo aí, Marcelo? Tem que ser assim. Parece que a junta não é de metal, Yara. Não é? Ô, João. Juntou a gente na... Ô, João. É, mas eu soltei a... Eu soltei a... Aí. Sai. Agora sai. Que estranho, né? Essa junta. Não é de metal, não. A original é de metal ou não? Não sei, Tizelo. Não sei, Tizelo. Não sei, Tizelo. Onde? Vai. 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 Não é. A junta tá colada aqui. Tem que te colar a junta assim. É uma puta da juntona, hein? É. Por isso que ela tá fraca mais, hein? Vem fechando a junta inteira. Aí. Isso aí. Descolou. Tá faltando pelado. É, mas aqui não. Aqui descolou também. Aí. Pronto. Saiu. Nossa, deu umas marcadas boas aqui já, hein? As faltinhas. Né não? Cabeçotinho feio, viado. Jão, nasceu. E é menino. Olha aí a grossura da junta. Trampa, vem aí. Nageira. Uma gentice. Apaziada, sinceramente, ó. Aí. Daqui da asfaltinha deu não, Jão? Isso daí foi alguma quebra que teve de motor. Quando dá falta, melhor. Já estourou. Não. Isso aí já estourou biela, já quebrou pistão, já quebrou anel. Aí marcou. Aí marcou. Falta não faz como. Falta faz do pistão, né? É. Daí vai ter o início de... E essa junta aí que você me fala dela? Meu Deus. Grossa, né? Junta do que que isso aqui é amianto? Totalmente estachado. Por isso que minha moto é manca. Por isso que não vem potência, rapaziada. Aí, ó. Descobri. Tem racha nenhuma. Destachado aqui. Tá mais destachado que a divisa do Paraguai com o Brasil. Ó. Padre milho, ó. Que junta que é essa, meu amigo? Vamos tentar ler aqui. Vamos medir ela pra ver as pessoas. Mais em China? Um ponto oito. Um ponto oito. Um ponto sete. Um ponto sete. Um ponto sete. Dei a luz ali agora também. Pra você saber quanto você tá dando aqui tudo. Como que é? Um ponto sete aí, né? Um ponto sete aqui. Mais o cabeçote, né? Mais o cabeçote, né? Mais o cabeçote. Um ponto sete aqui. Mais o cabeçote. Mais dois. Vai tirar dois. Três milímetros. Quase quatro milímetros de luz, mano. Ou seja, pra beirada do cabeçote, certo? Aqui, ó. Pra beirada do cabeçote. Até a beiradinha do pistão ali. Tá isso aqui, rapaziada, ó. De distância. Tô louco. Quase quatro milímetros. No motorzinho dos AP tudo. Tipo assim, o squish. Quanto mais pertinho, mais ele pega a mistura das beiradas e joga com o meio, tá ligado? Isso ajuda pra caralho. É uma coisa muito importante a luz do motor. Mano, vai melhorar pra porra isso aqui, hein? Agora te fala uma coisa. Você quer fazer a coisa certa mesmo? É. Arranca esse motor fora do quadro. Vem com uma bureta. Vê quanto que tá de taxa o motor certinho. E faz a taxa pra na partida. Aí você finaliza o problema. Não, é. Eu vou arrancar tudo agora. Eu quero dar uma... Fazer tipo uma revisão. Arrancar o cilindro, jatear, deixar... Bonitinho. É, bonitinho. Entendeu? Aí. A temperatura já ajuda do cilindro branco. Uma centímetro. E aí é o seguinte. Tirando o motor fora, você consegue fazer a taxa dela certinho. Os dois cilindros e os dois cilindros. Nossa. Então, Jean. Você sabe quanto que é a medida da medida original? A medida? É. É três folhas. Mais de uma. Mano. É. Tá bem acima, rapaziada. Bem acima do que tem que ser, tá ligado? Ou seja, o motor tá totalmente destachado. Totalmente sem força, mano. Aí não tem Cristo que faz a porra andar mesmo, tio. Esses motorzinhos dois tempos, irmão. Taxa é... O segredo, tá ligado? É nada. Nem mesmo, olha aí. Original. 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 Original ou original? Original. Um R. Um R. Não, deixa eu pegar a outra lá pra vocês verem. Olha que dá. Zero sessenta? É, então é zero vinte casal. Ó, só pra vocês entenderem, rapaziada. Média e mostra pra galera aí. Ó, essa junta ela tem zero sessenta. Quase meio milímetro de espessura. Certo? Mede isso aqui já, ó. Mano, tem um milímetro... Mais de um milímetro de diferença de uma pra outra. Um louco. Um e sete. Um milímetro e um. Aí não vai vir potência mesmo, rapaziada. Aí não tem que ver se o que passa. Se tivesse com quase três juntas dessa. Como se tivesse com três juntas. É como se tivesse montado com três juntas dessa aqui, ó. E já é com três folhinhas cada, ó. E aí mais dois milímetros também só, tio. Um, dois, três. É um de zero e trinta. A central. E dois de um milímetro. De zero e quinze. É. E ainda tem mais dois milímetros do cabeçote do squish lá. É. É, mano. Descobrimo um beosaço. Manda, eu já falei isso faz tempinho. Sim. Desde que você trouxe aquela primeira vez eu tinha visto. Isso aí, rapaziada. Descobrimo um beozão juntinho aqui, ó. O problema tava na junta, meu irmão. Então, a gente vai terminar de desmontar esse aqui em outro vídeo, né, mano. Porque se a gente não fizer outro vídeo, a gente não consegue soltar duas novelinhas pra vocês. Esse vídeo também já ficou longo, irmão. Deixa o like pra nós aí, se você curtiu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Foi isso. Tchau. 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 Tchau.